Mais grave do que a ameaça militar é a ameaça miliciana. Foi o que disse hoje a ex-presidenta Dilma Rousseff em entrevista ao 247, ao comentar o governo Bolsonaro. Vamos acompanhar. A proposta mais grave do ponto de vista autoritário é a miliciana. É a proposta miliciana que tem um componente tradicional fascista de a violência que é monopólio do Estado ser exercida por grupos privados, que é típica dos fascistas e de partidos de ultradireita. Então, para mim, esse aspecto é o aspecto mais assustador deste componente autoritário. Tem a participação, tem a indevida participação civil dos militares, mas tem, sobretudo, essa questão da privatização que eu não entendo como as Forças Armadas autorizam. o exercício da violência por parte desses segmentos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.